Tudo muda, a rotina, você chega e aquele pet não está mais para receber você. Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando a perda é recente, aquela casa, aquele ambiente ainda está repleto de lembranças, de memórias afetivas. O que fazer com essas memórias, Simone? Por exemplo, o comedouro do pet, a caminha, os brinquedos. Você olha para todos os lugares e diz, meu pet sentava naquele sofá, meu pet tinha um cantinho ali perto da porta. O que fazer com essas memórias afetivas, com esses objetos? Isso, na verdade, essa memória afetiva é o que vai nos sustentar. Mas, esses objetos, os brinquedos, comedouro, a caminha, seja o que for, é importante que a gente não tome as decisões de forma precipitada. No momento da dor aguda, porque uma vez doado, enfim, uma vez você dando destino, pode ser que você não consiga retomar. Às vezes a gente sai daquela de, ah, dê tudo, dê tudo do bichinho para que você não lembre dele. E muito mais do que sustentar esse processo de luto na dor, a gente sustenta nas memórias. E os objetos, se faz necessário que a gente tenha um tempo para decidir o que fazer e estar seguro daquela decisão. Então, o tutor é quem deve decidir isso. Não o amigo, alguém que acha que é melhor, a gente não deve achar. A gente deve acolher e ouvir qual a necessidade daquele momento. E aí